Livro de Colossenses, capítulo 1, prefácio e saudações. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aos santos e leais irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós, outros, da parte de Deus vosso Pai. Nota de rodapé 1. A expressão santo é usada somente por causa da morte vicária de Jesus Cristo, o Filho de Deus, em benefício eterno de todo aquele que crê, crente cristão, que, portanto, passa a ser abençoado pela habitação do Espírito Santo em sua alma, seu advogado e conselheiro. O Espírito de Cristo é também a nossa garantia, marca, selo de filiação a Deus. e santificador do crente, separando-o dia a dia. Processo de santificação das garras desse sistema mundial dominado por Satanás e seus comandos, portanto, santo, assim como o perfeito, tem a ver com a maneira como Deus, vosso Pai, nos vê a partir da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Além de serem alvos da nossa vida cristã, das nossas vidas cristãs, João 1, 12, João 14, versículo 16 ao 24, João 10, 10, 1 Coríntios 13, 13, 1 Tessalonicenses 1, 3. Fé e o amor dos Colossenses, dando graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, rogando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da vossa esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvisteis pela palavra da verdade, o Evangelho, que vos alcançou e, da mesma forma, está chegando em todo o mundo, frutificando e se espalhando, assim como ocorreu entre vós desde o dia em que ouvisteis e conhecestes a graça de Deus na verdade. Nota de Audapé 2 Paulo usa uma figura de linguagem hipérbole com o objetivo de destacar a rápida propagação das boas novas do Evangelho por todas as partes do vasto Império Humano em apenas três décadas, três décadas após o Pentecostes, versículo 23, Atos 2, versículo 5, Romanos 1, 8, Romanos 10, 18, Romanos 16, 19. Mais de dois mil anos depois, o cristianismo se tornou, de fato, a maior religião do planeta e Jesus Cristo continua a fazer discípulos em todo o mundo por meio da graça do Espírito de Deus. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, leal ministro, de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Nota de Audapé 3 Paulo sempre demonstrou grande consideração por todos os seus cooperadores. Apreciava chamá-los de conservos, apresentando dessa maneira aqueles que compartilhavam com ele das bênçãos e lutas no ministério. Versículo 4, 7. Colossenses 4, 7. Epáfras estabeleceu as igrejas de Colossos, Laodiceia e Herápolis, durante a jornada do apóstolo em Éfeso. Colossenses 4, 13. Filemón 1, versículo 23. Apocalipse 3, 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 10. O amor cristão, em toda sua exuberância, somente é possível a partir da ação poderosa do Espírito Santo na vida do cristão humilde. A oração de Paulo pelos fiéis. Por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual, e tudo isso, com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, fortificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que, com alegria, tenhais a absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. A Suprema Pessoa de Cristo Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nota de Valdapé 4 No original grego, a expressão domínio ou império das trevas tem a ver com o poder total do diabo e suas hostes malignas. Lucas 22, 53 Efésios 2, 2 Efésios 6, 12 Gálatas 1, 4 Em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Nota de Valdapé 5 Jesus Cristo é o nosso Redentor, pois foi Ele quem pagou, com sua morte vicária, o alto preço do resgate exigido pela lei de Deus para a absolvição de todo pecador que crê sinceramente na pessoa e obra de Cristo. Paulo usa um conhecimento, um conhecido. Paulo usa um conhecido hino da igreja. Primitiva, versículos 15 ao 20 Colossenses 3, 16 Para ensinar sobre a supremacia de Cristo na criação e na redenção, alguns teólogos, com base nesse texto, têm ensinado erronamente que Cristo foi criado. Ele, entretanto, é o próprio Criador. João 1, versículo 1 A expressão exata do ser de Deus e sua imagem perfeita, resplendor, refletidos na pessoa de seu filho, Hebreus capítulo 1 Deus homem, o primogênito de toda a criação, herdeiro de todas as coisas. Paulo usa a antiga tradição cultural oriental para demonstrar que, assim como o filho primogênito tinha certos direitos e privilégios, semelhantemente a Cristo, o Filho amado de Deus, herdou a absoluta prioridade, preeminência e soberania. Gênesis 1, 27 Mateus 22, 20 Romanos 8, 29 Colossenses 3, 10 2 Coríntios 4, 4 Hebreus 1, 3 João 1, 18 João 14, 9 Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações. Sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Nota de ordem da peste 6 Paulo ressalta a supremacia de Cristo sobre o universo, o tempo e tudo o que há, referindo-se aos direitos do Criador como absoluto dono e mestre, em contraste com a doutrina herética sobre anjos ministradores que os pensadores gnósticos tentavam ensinar aos Colossenses, insistindo que Cristo era um anjo de luz de alto escalão na hierarquia angelical. João 1, versículo 1, versículo 2, João 8, 58 Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha a supremacia. A expressão grega, pleroma, era um termo técnico usado na filosofia, especialmente pelos gnósticos, para indicar a plena deidade, cujo sentido era a soma total das forças sobrenaturais que controlavam o destino das pessoas. Paulo usa parte do vocabulário gnóstico para afirmar que plenitude, na verdade, é a pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Colossenses 2, 9 E por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado éreis estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis, agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo por meio da morte para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que está sendo pregada a todas as pessoas em todo o mundo, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. O ministério do apóstolo. Agora me alegro dos meus sofrimentos, por vós e completo, no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Nota de rodapé, 8 Paulo não está dizendo que havia alguma falta no sacrifício expiatório de Cristo. Pelo contrário, o apóstolo está reafirmando seu compromisso em cumprir sua cota de sacrifício como cristão para proclamar o evangelho em um mundo hostil para com Deus e a verdade. Da qual me tornei servo de acordo com a convocação de Deus, que me foi otorgada para convosco a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Nota de rodapé, 9 O mistério cristão não é um conhecimento secreto, exclusivo dos iniciados como nas seitas pagãs ou ordens gnósticas. É a revelação de verdades divinas, antes ocultas especialmente aos não-judeus, mas agora em Cristo, proclamada abertamente para todos os povos e nações, Romanos 16, 25 Efésios 1, 9 Efésios 3, 9 O mais importante mistério revelado é o fato de Cristo morar nos corações dos não-judeus gentios por intermédio do Espírito Santo de Deus, que é a absoluta garantia da glória do céu. Efésios 3, 6 A ele, portanto, proclamamos aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Nota de rodapé, 11 Os gnósticos usavam a expressão grega teleios, perfeito, para distinguir os filósofos que haviam passado a conhecer e praticar os grandes segredos da seita. Entretanto, Paulo assevera que todo cristão sincero tem a constante presença do Espírito de Deus junto à sua alma e, portanto, é um dos perfeitos em Cristo. Mateus 28, versículo 19 ao versículo 20 E para cumprir esse propósito eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim Tenham todos um ótimo dia Feito, lipas para todo mundo e só lhe dão glória Amém Deus é bom Deus é bom